Música Ora, bom dia! Boa tarde Então é bom dia ou boa tarde? Não é boa tarde, é um bom dia para as pessoas, ou não, mas... É de tarde Pois, de facto é de tarde, mas tendo em conta que isto pode-se ouvir a qualquer hora, é... Bom dia, boa tarde! Bom dia! É isso mesmo Então, ora bem, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast Primeiro episódio, onde vamos apresentar o dito cujo E o que é que vamos fazer aqui E quem somos nós E todas essas coisas interessantes Não é? É verdade Portanto, eu chamo-me Joana Olá Joana Isto não é os alcoólicos anónimos E tu, quem tu és? Apresenta-te Olá, eu sou a Filipa Venho de... Não interessa, não venho Portanto, temos a Joana, temos a Filipa Pronto, é a Joana e é a Filipa Exatamente E decidimos iniciar este pequeno podcast Este... pronto Este momento Em que... Vamos discutir do tudo um pouco Não é? É verdade, vamos... Vamos falar... Hã? Não, continua, continua Ah, pensei que fossem dizer alguma coisa Desculpa Bom, vamos discutir algumas filosofias da vida Algumas teorias da conspiração Ou da não conspiração Ou verdadeiras teorias Tudo o que nos der na cabeça Vai acontecer aqui Portanto, basicamente nós vamos falar E vocês vão ouvir Caso se queiram Caso não queiram Não ouvem Pronto É basicamente isso Exato É a maneira, assim, básica e sem piada de pôr a coisa essa É isso Exato Vamos falar de tudo um pouco e fazer algumas discussões e debates Debates, assim, muito engraçados Podemos vir ou não vir a trazer mais pessoas pronto para falarem também, não é? Sim Sim Pronto Eventualmente, se acharem interessante, se o tema se relacionar com pessoas que nós conheçamos Que... Conhecemos Conheçamos Conhecemos Já, pois Peço desculpa Pessoas que nós conhecemos, que sejam entendidas ou que tenham algum interesse ou conhecimento na matéria E queiram vir discutir um certo tópico connosco Nós podemos convidá-los e ter aqui... Cenas Passaram um bom momento discutindo, ok Então... Basicamente será isso O que irá acontecer Pronto, vamos tentando trazer um tópico novo todos os episódios E ver... E ver... Algo que nos leva... Tanta... O que te parece, Filipa? O que o quê? O que te parece, Filipa? Parece-me bem Parece-me bem Vamos ver onde é que isto vai dar Vamos... Pronto Vamos... Vamos explorar o universo de uma maneira diferente Podemos eventualmente fazer alguns especiais temáticos De... Por exemplo, Natal ou Halloween Que se... Que se... A vizinha Aí Não é? E possivelmente alguns jogos, algumas coisas engraçadas poderão acontecer aqui Basicamente tudo o que seja aleatório Acontecerá Exatamente Bom Estás bem longe Longe? Eu tenho a boca colada ao microfone Ah, ok Isso agora ficou bem abafado Ai, Jesus Ai, o que é isso? Sou eu Bom, não sei O que é que nós temos mais para dizer neste primeiro episódio de introdução? Pronto É basicamente isso Basicamente é isto Eventualmente aceitaremos também propostas vossas nos comentários Poderão deixar tópicos que queiram ver Sim, assuntos que... E há coisas que vocês queiram que a gente fale Que a gente analise Que a gente discuta Exatamente Coisa Deixem dicas Exato Estamos sempre abertas a sugestões Porque nós somos duas malucas da cabeça Na verdade Bastante Afetados Atriz de realidade Mas... E pronto Na realidade nós estamos a fazer isto de um asilo Flipa Fogo Tipo Tipo Eu assim Epá Fogo Epá Eu assim Eu pensar assim Epá, neste primeiro episódio não vamos revelar nada Eu estou no quarto 47 A Joana está no 52 Pronto E ela aqui a revelar que Pronto Bolas Agora ficam a saber Olha, mas sabes que tu não podes gritar isso muito alto Porque senão a enfermeira vem e... Isso é malo Não, mas eles pensam que... Não Eles não percebem Não, tipo Enfim Eles pensam que são aqueles episódios de maluqueira Estás a ver E portanto não ligam Pronto Mas sabes que eles controlam os episódios de maluqueira Controlam Mas já Então olha aqui o Zé do lado Né? Né? Eles têm aquelas epifanias da guerra E estão sempre a vir aqui Coisa Coisa Puximba-me de medicação lá para dentro Mas pronto Não Comigo não Pedimos desculpa Isto Pronto Enfim Como já viram por esta pequena demonstração Isto vai ser Já É bastante mal Vai ser o que vai ser Pronto Então não sei Bom, se calhar ficamos por aqui Vamos Vamos continuar Continuar a fazer episódios Já temos Já temos assim umas ideias para o próximo episódio Portanto Se acharam minimamente piada Ou se estão minimamente interessados Em ver onde é que a coisa vai parar Vejam o próximo episódio Que já deve estar disponível E cenas E há E Boa sorte Vejam não Oiçam Vejam não Não vão ver nada Não vão ver nada Podem tentar ver Podem tentar imaginar Cenas Se tiverem assim problemas Com a gente Exatamente Podem eventualmente Começarem a imaginar cenas Pronto E há É da minha parte Acho que é isto E há Portanto Isto é Tal como a Filipe já disse Também Faço as palavras dela Às minhas E Ai Jesus Temos um porco On set É o porco do Zé Deu quarto ao lado Pois Exato O Zé tem um porco Tem um porco Ele trouxe da guerra Tipo quem é que traz porcos Da guerra Pode haver Não sei Nunca fui para a guerra Felizmente Felizmente Exatamente Felizmente Pronto Mas não Não menesprezando Quem lá esteve E quem Coiso Porque pronto Cenas sérias Exatamente Brincadeiras Mas então Concluindo Como Exato Continuando Sim Se tiverem Se acharem engraçado Continuem a ouvir-nos Vamos tentar Ir fazendo Mais A gente promete Que fica melhor Claro Estamos ainda No modo experimental Como podem ver Vamos ver Onde A coisa nos leva De qualquer As maneiras Pronto Continuamos A fazer Estes Pequenos episódios Podem ir ouvindo Em qualquer lado No comboio No metro No autocarro Ir para o trabalho Ir para casa No metro é complicado Por causa da rede Mas força nisso No metro No metro Ah até dá Agora já dá É Pronto Assim Nesses Nesses contextos Tempo morto Exato Ou até no próprio carro Em vez de pôr aí o rádio Podem ligar o nosso Nosso podcast Não tenham acidentes Cuidado Exato Cuidado Cuidado Pronto Mas como isto é só Audição Malta como eu Que não consegue conduzir E fazer muitas coisas Ao mesmo tempo Se calhar evitem Evitem Porque pronto A gente não quer ser Responsável por desgraças Não é? Nós já somos Umas desgraças A gente não quer Provocar mais desgraças Não Portanto Todo o objetivo deste podcast É nós redimirmos Das nossas desgraças Exatamente Pronto E então é isso Prontos Adeus Espero que tenham gostado E vemo-nos Para a próxima Até à próxima pessoas Adeus Até à próxima O que é isso?